Dia 1 de setembro de 2019, Lua de Andaluzia. Lua de Andaluzia, taprinha de guardião HI. Indo da égua de 164 de altura, Lua de Andaluzia. Égua de Tordilha, já aprovada. Égua de 4 anos. Já é mãe de uma apotra alazã, chamada Paz Aguilar, Lua de Andaluzia. 1 de setembro de 2019. E aí